Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. E eu sei, gente, faz tempo, né? Ai meu Deus, desculpa, gente. Eu falei que tinha vídeos vindo e que tem mesmo, gente. Eu tenho coisa para mostrar para vocês, para gravar. Tenho mais docinhos para provar de outro país aí que eu prometi, mas gente, desculpa mesmo. É que a gente se mudou e assim, gente, a gente ficou sem internet, a casa ficou uma loucura, a gente ficou por uns dois, três dias acampado em casa, a casa é uma bagunça e sem desculpas estamos aí de novo, tá? Eu sei. Mas agora eu estou aqui, dá tudo certo e a gente volta porque assim, né gente, quando dá a gente grava e vocês entendem, né? Porque todo mundo tem uma vida corrida. Então tá, chegou de falar, vamos lá, porque eu tenho muitas coisas para mostrar aqui para vocês e muitos vídeos para gravar. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês as últimas comprinhas que eu fiz, porque é o seguinte, fiz uma limpa, antes mesmo da gente se mudar, eu fiz uma limpa nas minhas maquiagens que eu até mostrei no Instagram. Se você não me segue no Instagram, por favor, né? Tá aqui embaixo, é só seguir. Eu posto lá um monte de coisa todos os dias praticamente. Fiz uma limpa na minha mesinha de maquiagem, botei muita coisa fora, tinha muita coisa vencida, inclusive, eu seria muito feio. Não façam isso, não deixem coisas vencidas. Mas enfim, limpei, tirei um monte de maquiagem e aí, né, o que a gente precisa? Comprar coisas novas. E fazia tempo que eu não comprava maquiagem, assim, tipo, bastante maquiagem. E aí eu deixei separadinho aqui para mostrar para vocês um pouquinho de tudo que eu comprei, foram bastante coisa, então... O vídeo vai ser longuinho. Peguem a pipoca aí e vamos assistir. Eu espero muito que vocês estejam vendo bem, que a iluminação esteja boa e que não tenha muito barulho, gente, porque eu gravei esse vídeo de novo, porque estava horrível de entender, estava horrível o barulho, latido de cachorro, música do vizinho, então espero muito que nesse agora fique bom. Se vocês ouvirem os berros, eu tentei fechar tudo, mas meu marido está ali na sala jogando, então ele se empolga. Então tá, vamos lá. A primeira comprinha que eu fiz foi na Ponvel. Não sei se todo mundo conhece a Ponvel, eu amo a Ponvel. É aqui do Sul, é uma farmácia, né, aqui do Sul que tem muita coisa e maquiagens, inclusive, da marca. E eu sei que eles têm site e eles entregam agora para o Brasil inteiro, então aonde você estiver, vocês encontram a Ponvel, pelo menos pelo site vocês encontram. E eu já tinha comprado deles há um tempinho, esse pincel, que é o pincel de iluminador, que eu já estou usando há muito tempo, porque ele é maravilhoso, ó. Ele pega certinho aonde eu quero passar, ele é pequenininho, fofinho e gostei bastante, então eu pensei, eu estava olhando meus pincéis de maquiagens, que eu cuido muito, lavo eles muito bem. Só que, né, faz muito tempo que eu tenho e o de pó estava ficando impossível de usar. Então eu comprei, como eu gostei daquele da Ponvel, eu comprei o de pó também da Ponvel. Não usei ainda, até deixei a embalagem dele aqui, porque muita coisa eu não lembro o preço, tá, gente? Porque faz tempinho e eu fui comprando de várias lojinhas. Mas o que tiver preço é que eu digo, tipo esse aqui foi R$21,99, que eu achei bem decente para um pó, né, para um pincel de pó. Ele é bem gordinho, bem fofinho, parece bem macio, então não sei, vou lavar ainda para usar, mas promete. Outra coisa que eu comprei também foi um kit, que até elas estavam aqui dentro, né, mas enfim, já gravei esse vídeo pela segunda vez, que foi um kit de pincéis da Ponvel também, que é esse formatinho gota e esse aqui, que é o formatinho bem parecido com o da Real Techniques, que é o que eu já tenho, que eu já uso, né, que amo, inclusive, a esponja da Real Techniques, mas acho ela muito cara. Ela já está mais para lá do que para cá, então eu tive que comprar uma esponja nova. Mas, gente, eu não sei se é boa, porque eu achei ela muito dura. Falando assim, sinceramente, eu estou achando elas muito duras, ainda vou lavar e ver como elas ficam molhadas, mas não sei não. E também comprei uma paletinha que eu acredito que seja mais nova, porque eu realmente não conhecia, gente, eu não tinha visto, e aí eu estava lá na loja, na Ponvel, e olhei e achei, se eu não me engano, paguei R$39,90, e ele é um quartetinho... deixa eu tirar aqui, ó, plástico, para vocês verem melhor. Ele é um quarteto de iluminadores. E para mim, que eu sou bem branca, essas duas cores de baixo deu super certo. Essas aqui ficaram meio escuras para iluminador, mas eu posso usar como sombra também. Na Ponvel também comprei este Revitalift da L'Oreal, que eu já estava de olho nele, mas ele é meio caro, vou dizer. Mas ele estava em promoção e, tipo, a gente já está com uma certa idade, né, gente? Eu até nem vi, vi ver agora que ele é para a idade 30, 40 e 50, tá bom? Porque eu tenho 30, né? Então, já temos que nos cuidar. E o que me incomoda bastante na pele, nesse momento, são as linhas abaixo dos olhos, onde passa o corretivo, craquela muito. Então, está me estressando bastante essa área. Então, eu comprei ele para ver se dava uma melhorada. Diz que é um alisador instantâneo da pele, então, né? Não sei. Achei ele pequeno, mas, né, dura, acredito eu. Só usei umas duas vezes, não posso falar nada, se foi milagroso, mas vou continuar usando, porque, né, precisamos. Na Ponvel também comprei esse... essas gotas concentradas de cor, que lançou há um tempinho já, que é da La Roche, da linha Antelios, que são... que é uma cor, umas gotas que tu coloca no protetor solar, para dar uma cor. Porque, geralmente, esses protetores solares que vêm com cor, para mim, não dá certo. Eles sempre ficam escuros. Então, eu estava muito animada para testar, porque disseram, eu li na internet, que ele era até para peles bem clarinhas. Então, fiquei animada, comprei. Vou dizer que ainda não testei direito, porque eu uso mais... No dia a dia, gente, eu não me maquio, vou falar bem real para vocês. Então, tipo, eu gosto do nosso protetor solar e era isso. Então, agora eu estou procurando outros, né, creminhos e coisas para investir mais no cuidado da pele mesmo. E aí, eu comprei o protetor solar, que é para fazer, né... que eu sei que ele pode ser usado com outros protetores solares. Eu li isso. Porém, gente, eu testei com o que eu uso, que é o da... que é o da La Roche... Não, desculpa. Que é esse da Roque e não deu certo, tá? Não deu. Ele esfarelou todinho. Então, acredito que não seja para todos os protetores solares. Então, como, né, eu tenho que usar e o meu estava acabando, eu já comprei esse aqui, que é para usar junto ou usar sozinho. E é legal porque essas gotas a gente pode, tipo, colocar pouquinho para ficar mais clarinho, ou se a pessoa quer uma cobertura mais alta, tu coloca mais gotas e aí tu vê mais ou menos como tu quer. E fica a cobertura da tua base, digamos assim. Acho que na Pauvel foi isso. E indo agora para uma lojinha de cosméticos mesmo, aqui da cidade, eu comprei esse lançamento da Vult, que eu estava louca para testar, gente. Ele é um lip oil. Já tinha ouvido falar dele. E eu comprei o Vanilla Lovers. E, gente, maravilhoso. Eu estava louca por um porque agora com essas mudanças de temperatura, nossos lábios ficam muito ressecados. O meu fica bastante. E ele é um olhinho, ele é um hidratante, ele dá um brilho. Eu até passei ele aqui, ó. Dá uma carinha de saudável, assim, sei lá. E o gostinho dele de baunilha, excelente. Então eu comprei de baunilha. Tem outros também. Tem de menta, se eu não me engano, e tem um outro lá. Mas para mim, baunilha, porque é uma baunilha, né? Também comprei outros dois produtinhos nessa loja. Mas não vou mostrar agora. Porque tem outras coisas que eu quero mostrar para vocês primeiro. Então, vou falar rapidinho de duas coisas que eu comprei, não. Que eu ganhei. Porque a Boticário e a Quem Disse Berenice, quase na mesma época eu vi, eles estavam com promoções, que tu te cadastrava no site e na loja retirava o brinde. E na Boticário o brinde era um demaquilante bifásico. E tipo, era de graça, tá, gente? A gente só te cadastrava no site, via qual era a Boticário que tinha mais perto. E ia lá e retirava o brinde. Levei lá, em dois minutos, saí de lá com o meu brinde. Que é esse demaquilante bifásico. Que eu gostei bastante, achei até um tamanho bem digno. Porque, geralmente, o demaquilante bifásico, eu só uso ele para tirar a máscara de cílios, quando está muito difícil. Então, gente, vai durar uma vida. Então, eu adorei o tamanho maravilhoso. Maravilhoso e de graça, né, gente? E outra, que era quem disse Berenice, também se cadastrava no site, assistia um videozinho lá. E aí, na loja que eu tirava, que era um batom líquido, gente. Sério, de graça também. Tu ia lá e escolhia as cores. Tinha bastante cores para escolher. Eu escolhi esse... Como é que é? Peraí, peraí. Tem nome, gente. Peraí, tem nome. Ah, tem aqui. É Nude Cacauli. Essa cor, linda. Inclusive, eu usei ela hoje, mais cedo. Mas agora já estou sem nada de maquiagem, praticamente. Mas, linda essa cor. O legal da Quintes Berenice é que tu pode ir... Que podia testar, né? Tem os abertos, aí tu testa a cor que tu quer. E aí, de graça também, né, gente? De novo, então... Tá, valendo. E aí, depois, na Quintes Berenice mesmo, depois de pegar o brinde... Na verdade, foi antes. Antes do brinde, na época do carnaval, eu passei ali porque abriu uma Quintes Berenice aqui no shopping em São Leopoldo. Então, eu estava lá, né, passeando. Vou entrar ali. Porque eu queria comprar uns glitters de carnaval. E aí, eu achei esse aqui. E eu tive que me mostrar para vocês porque eu achei muito legal. porque ele pode ser usado como batom, como sombra. E não só na época de carnaval, tá, gente? Ele não tem nada a ver. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Ele é glitter líquido, tá? Lindo, maravilhoso. E a cor é linda. Tinha outras cores também, se eu não me engano. Mas eu escolhi essa porque eu adorei esse tom. E... deixa eu mostrar para vocês. E ele durou muito. Eu passei uma sombra e passei ele embaixo. Ele em cima da sombra, desculpa. Ó. Conseguem ver? Olha que coisa mais linda. Não sei se a luz está fazendo jus. E usei, tipo assim, usei no olho, usei na boca, usei em tudo. E amei. E, tipo, não só para o carnaval. Com certeza eu vou usar isso aqui na vida, meus olhos. Inclusive, estou hoje... Conseguem ver? Não sei se conseguem ver no olho. Estou com brilhozinho. Mas já, já, mostro para vocês o que que é. E também, né, quem disse, Berenice, comprei. Estava namorando ela. Demorou, gente. Porque cheguei lá para comprar. Não tinha mais. Aí teve que esperar para vir. Aí era Páscoa. Aí atrasou. Mas aí, enfim. Estou aqui com a minha paletinha. Que é Adoro Rosês. E agora já vi. Nem me falem. Já vi que lançou a de cobre. Ai, gente. Quando eu acho que eu não preciso de mais nada. Vêm essas coisas e lançam na cara da gente. A gente fica... Ai, eu quero. Enfim. Comprei essa e já estou querendo outra. As cores são lindas. E, se eu não me engano, eu paguei... 120? 119? 120? Uma coisa assim, tá? Mas as sombras são maravilhosas. Super pigmentadas. Duram muito. Então, valeu. Valeu mesmo. Não sei se eu falei o valor do... Ai, eu se não me engano, eu paguei R$14,90. E isso aqui, esse glitter líquido, se eu não me engano, eu paguei R$30 e poucos. Acho por aí, tá? E agora, vamos para os últimos produtinhos. E eu deixei por último, porque, gente... Essa aqui, ó. Só amorzinho por essa marca. Que... Bruna Tavares, né, minha gente? O que eu posso dizer? Eu sou apaixonada por um produto dessa guria. Apaixonada. Essa guria só faz coisa louca. Eu fico, tipo assim, babando. O meu corretivo da vida é o dela. Amo. Tenho a base também. Inclusive, essa guria lançou uma nova base. E aí, como é que eu tô? Tô louca, né? Acabei de gastar todo o meu salário em maquiagem. E aí, ela vem para a minha cara. Mais lançamento. Essa guria não para. É um lançamento atrás do outro. E aí, como eu tava precisando de algumas coisinhas, comprei. E eu vou começar por as coisinhas que eu comprei. Nessa lojinha que eu comprei o Lip Oil. Que eu falei pra vocês. Que eu comprei dois produtinhos. Até perdi a caixinha desse aqui. Não sei se a gente vai parar. Aqui. Louca. Tava lá passeando. E aí, eu vi. Na época do carnaval mesmo. Eu vi esse produto aqui. Que é o Plastic Glossy. Paguei caro, gente. Tá aqui o preço. Essa lojinha também é bem cara. Eu vi que nessa loja as coisas são um pouco mais caras que no site. Mas eu não tava com tempo de pedir. Porque os fretes estavam bem caros nos sites. Então, eu fiz uma compra grande num site. E aí, eu consegui frete grátis numa época com a promoção. E aí, depois eu não consegui mais. E o frete ficou bem caro. Então, as outras coisinhas, acabei comprando em outro lugar. E esse aqui, ele é bem o estilo desse aqui. Só que a diferença é que ele cria um plástico. Bem mesmo o Plastic Glossy. Que chama uma linha plástica. E ele não sai, tá, gente? Agora eu passei na minha mão e me arrependi. Porque não vai sair nunca mais pra sempre isso aqui. Ó. Vocês tão vendo o brilho disso aqui? Gente, isso aqui é a coisa mais linda do mundo. E eu passei hoje aqui no meu olho. Passei um pouquinho e esfreguei com a mão mesmo, gente. E tá o dia inteiro. E não sai. Por mais que oleose fique. A minha pálpebra nem tá oleosa, inclusive. E ela geralmente fica. E eu só passei ele. Simplesmente passei, passei o olho. E ele tá aqui o dia inteiro. E eu já ouvi dizer também que bota na boca e... É louco, gente. Não sai. Então, só usei por enquanto no olho mesmo. E eu comprei mais pra usar no olho. Porque eu amei como sombra líquida, gente. Sério. Porque daí tu passa uma sombrinha. Passa ele por cima. Pronto. A maquiagem tá pronta. E aí eu comprei também, que eu tava atrás de um batom líquido. De um batom vermelho bonito. E eu não tinha esse aqui. E aí eu comprei da Bruna Tavares. Um antiguinho mesmo, da linha dela, de nomes, né. E eu comprei o Bruna, que é o lindo, 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 vermelho mate. Maravilhoso esse vermelho. Paguei 39,99. Que eu acho que é o valor dos batons mesmo, tá, gente. Mas o batom dela, pra quem não conhece os batons dela, né. São lindos, maravilhosos. E esse Bruna é tipo, somente o vermelho mais perfeito que tem. Vocês conseguem ver. Agora essa luz tá uma merda, né, gente. Desculpa. Mas simplesmente um dos vermelhos mais lindos do mundo. E na compra que eu fiz na Sunset Cosméticos, que inclusive ainda tem uma promoção lá. Que eu comprando no mínimo, se eu não me engano, 150 reais. Vocês ganham a Necessaire. E agora tem uma outra Necessaire, mas a fobada aqui eu não quis esperar, então perdeu. Mas nessa comprinha que eu fiz da Sunset Cosméticos, que veio essa Necessaire maravilhosa da Bruna, vieram. Os produtinhos de pele da Bruna, que eu tava muito ansiosa pra testar. E como eu não tava, tava em dúvida, eu comprei os dois. Que são os Elixires faciais, né, aqueles de conta-gota dela. Que é o BT Mermaid e o BT Detox. Comprei esses dois porque... Esse aqui, eu vi a Bruna falando que isso aqui é praticamente um tratamento pra pele mesmo, gente. Dá pra usar durante o dia e durante a noite. E esse aqui, ele é mais assim pra usar antes da maquiagem mesmo. Pra fazer a maquiagem durar mais. E hoje, realmente, eu usei ele e a minha pele não ficou oleosa, tá, gente. E deu um calorzinho de tarde bem forte até. E ele segura a oleosidade, ele segura mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eles são. Aqui, são os dois em conta-gota, ó. Esse aqui, eu não sei se eu consegui ver nessa luz, muito ruim. Mas ele tem umas partículas, assim, de brilho. E esse brilho fica na pele, gente. É lindo, maravilhoso. E, né, conta-gota. Bem líquido, bem tranquilo, bem fácil de espalhar. E a pele absorve super rápido. Então, não tem problema. E o BT Detox igual também é conta-gota. Porém, uma coisa que me incomodou muito nesse produtinho, não foi nem o produto, foi a embalagem. Porque ele é conta-gota. E ele é bem líquido pra ser conta-gota. Só que o problema é que essas esferas... Não sei se vocês conseguem ver aqui. Tem umas esferas de carvão ativado aqui dentro, tá? Que depois que tu passa na pele, some, não tem problema nenhum, tá? Só que quando tu puxa, ó, acabou de acontecer. Toda vez que eu vou puxar o produtinho... Vocês conseguem ver? Ai, não vale pra ver, né? Mas ali na ponta, ó... Ficou um dos carvões ali, ó. Tá vendo? Um carvãozinho ficou grudado ali na ponta. Então, toda vez que eu vou puxar, ele puxa pouco, ó, porque tranca. Aí é ruim, tem que ficar puxando, apertando, puxando, entendeu? Pra juntar, ou ficar catando os cantinhos que não tem carvão. Aí consegue puxar tudo, ó. Mas é meio chatinho, assim, não gostei disso. Mas o produto é incrível e funciona realmente. Então, assim... Pra variar, né? Bruna arrasando com os produtos dela. Só mesmo esse detalhezinho bobinho, mas que, né... É meio... É bom avisar. Às vezes a pessoa pode achar que é o conta-gota, que tá com problema. E, na verdade, essas esferinhas que ficam trancando na ponta. E também, sobre Bruna Tavares, que, né... Daqui pra frente é só isso que vai ter. Comprei essa máscara de cílios. Que eu pensei, gente, eu não preciso de máscara de cílios. Porque quem me acompanha aqui, há um tempinho, já viu o que eu falei da minha favorita. Que é... Então, eu vou mostrar pra vocês. Que é essa aqui. Da L'Oreal. Falsiles da Architect 4D. Eu amo essa máscara. Não tem mais no Brasil pra vender. Infelizmente. Não sei porquê, mas a L'Oreal tirou a sua linha de maquiagem daqui. Faz tempo já. E aí, quando eu fui viajar pra Itália no passado, eu encontrei. Então, eu já trouxe duas. Tenho uma estocadinha. E eu pensei, gente, eu não vou nem gastar meu dinheiro com essa máscara da Bruna. Porque não vai ser melhor que a minha. Que eu amo, né? Então... Ai, Luísa, como você é boba. E aí, o que aconteceu, gente? Comprei. E a máscara é maravilhosa. Sinceramente. Quando eu olhei esse aplicador dela, eu não gostei. Porque eu não gosto de aplicador assim. E aí, eu pensei... Ah, não. Só que aí, gente. Olha. Olha isso aqui. Passei... Meus cílios, eles são bem longos, né? Mas nenhum fica assim. Em uma camadinha. De nenhuma... Nenhuma máscara de cílios que eu passo, uma camada. Ele fica assim, gente. E hoje eu passei uma camada em cada um. Conseguem ver isso? Uma camada em cada olho. E ficou isso. Então, imagina, gente. Se eu tivesse com tempo, como ia ficar. Então, só tenho isso pra dizer pra vocês, gente. Compra porque é maravilhosa. Também, na linha das coisinhas novas, eu comprei... Eu já comprei o Better Powder dela. Porque o meu pó de maquiagem... Meu pó... Meu pó, ele tava simplesmente assim, ó. Tá? Tava precisando de um pó novo. Então, aproveitei e já comprei o da Bruna. Comprei o número 10. Que é a cor mais clarinha, né? Então, ela pensa das pessoas com a pele bem branca e as pessoas com a pele negra. Isso é raro. Então, muito obrigada, Bruna. Tenho certeza que não só eu, mas muita gente fica agradecida com essa diversidade de cores que ela apresenta nas bases. E no pó, eu comprei também o BT Blush Contorno. Que, inclusive, essa guria inventou de lançar agora os blushes, né? Ela vai lançar agora os blushes. Na verdade, acho que ainda não lançou. Mas ela já anunciou que vai vir blush por aí. E aí, como é que eu tô? Ferrada. Porque vai vir mais um salário de maquiagens da Bruna. E eu comprei por enquanto. Como eu não tinha, o meu contorno que eu tinha era muito quente. E eu botei outro fora. Porque, como eu falei pra vocês, né? Tava vencido. Então, comprei esse. E adorei essa embalagenzinha dela que vem. Vem bem direitinha. Explicando onde coloca e tal. E vem o contorno mesmo na cor Taupe Chic. Que é a cor mais clarinha deles. E pra mim deu super certo, gente. Porque eu sou bem branca. E cor muito quente não fica legal pra minha pele. Preciso de ser uma cor um pouco mais fria pra poder ficar contorno mesmo. Senão fica bronzeiro. Então não me adianta. E eu quero contorno mesmo. Comprei também o queridinho. Que ele também vem com uma embalagem super fofa. Que é o BT Light. Que é o iluminador, né? Também vem com a embalagenzinha ali explicando aonde passa. E é o iluminador, gente. Comprei. A cor que eu peguei foi a cor também mais clarinha. Que é a Pearly. BT Light e Pearly. Gente, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. É o iluminador mais lindo que eu tenho. Deixa eu ver se eu posso mostrar pra vocês. Infelizmente essa luz não vai fazer justiça. Ai, gente. Mas é lindo, é lindo. Só isso que eu tenho que dizer pra vocês. Ele é maravilhoso. É o iluminador. Tá aqui mais um pouquinho de iluminador. Tá bem pouquinho, né? A gente quase não tem iluminador. É simplesmente o iluminador mais lindo. Ela lançou, eu já tenho aquele antigo, o de conta gotas. Mas eu vou dizer pra vocês que ele é lindo, tá? A cor dele é maravilhosa. Mas eu não gosto de produto líquido, gente. Eu não dou certo com produto líquido, assim, de pele. Então, estava louca por esse aqui. E pra variar, ela não decepcionou, né? E por último, mas assim, ó, nada menos importante. Foram os dois produtinhos que eu comprei na Sephora. Porque o que? A pessoa que é afobada, né? A pessoa que não tem paciência. E aí, faltando acho que uma semana pra Sunset Cosméticos. Que foi onde eu fiz todas essas compras aqui agora. Receber a paleta da Bruna. A pessoa foi lá e comprou na Sephora. Pelo mesmo valor, tá? Que foi pra Sunset. Só que comprando a paleta e mais, se não me engano, mais um produto. Ou mais dois produtinhos. Ganhava uma outra necessaire. Que era a necessaire da coleção Sunflower mesmo. Ela é com essa estampa da paleta mesmo. E aí, gente. A pessoa vai lá na Sephora e compra o Beta Jelly e a paletinha. Se eu esperasse uma semana o que acontecia. Eu ganhava outra necessaire. Mas bem feito. Não esperei. É isso que dá. E aí, eu comprei o gloss dela. Que é o transparente mesmo. Que é o Beta Jelly Gloss. E também muito fofa. As caixinhas dela. Achei maravilhosas as embalagens. E eu comprei o transparente mesmo. Porque, gente. Dá pra usar em cima de outras cores. Dá pra usar sozinho. Daí, né? Bem prático. E eu estou enlouquecida por gloss agora. Então, né? Não tinha gloss transparente. Então, comprei. E por último. Ai, minha gente. O que é essa paleta? Só olhem isso aqui. Tá? Só olhem essas cores, minha gente. Não sei o que dizer. Estou apaixonada. E aí, depois que eu descobri que era edição limitada. Eu já fiquei nervosa. Começou me dar um negócio assim. Porque eu pensei. Eu vou perder. Eu vou perder. E aí, a Bruna. Essa doida. Já falou o quê? Que vai lançar mais paletas. Então, a gente já tá louca assim. Porque eu pensei. Vou comprar essa aqui. Aí, pronto, né? Mas daí, não. Ela vem. Ai, vou lançar novos blushes. Ai, lancei base. Ai, vou lançar mais paleta de sombra. Eu fico. Gente, eu acabei de gastar horvores nisso aqui. Mas, enfim, gente. É assim. Quando a gente acha que não precisa de mais nada. Vai lá, guria. E lança coisa. E aí, a gente compra. Porque... Sinceramente, gente. Todos os produtos nacionais. Claro. Tá? Amo as marcas nacionais. Temos a Vult. Que é maravilhosa. A Kendia Cibernice. Então, tipo. São produtos maravilhosos. Mas a Bruna. Pra mim. A Bruna. Ela é uma... Uma marca. Ela faz produtos muito bem feitos. Com uma qualidade muito boa. E com preço muito acessível, gente. Porque produtos gringos são muito caros. E ela consegue se comparar na qualidade com produtos gringos. Então, ela pega inspirações, por exemplo. Vai lá, cria coisas. E consegue fazer um preço muito bom. Então, eu acho uma opção muito boa e muito barata de produtos nacionais. Então, é por isso que eu amo os produtos da Bruna. Então, é isso, gente. Se gostaram do vídeo, já sabe. Dá um joinha. Deixa aqui no comentário. Qual foi o produtinho que vocês mais gostaram. Qual produto daqui vocês já testaram? Já gostam? Me falem. Falem produtos novos também pra mim conhecer. E vim testar. Se vocês quiserem também algum desses produtos específicos. Que eu faça algum vídeo. Só pedir, tá, gente? Eu venho e gravo. Pode demorar um pouquinho. Mas eu gravo, eu prometo. E se inscreva no canal, gente. Porque vai vir vídeo. Acredite em mim, tá? Eu demorei. Mas tem conteúdo por aí. Tem muita coisa vindo por aí. Então, fiquem ligadinhos. Acompanhem. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!